Fala galera Beleza? Aqui quem faz é o E hoje Deslo Fazendo Mais um Vídeo que eu quero achar E hoje Estou Aqui Pra mostrar Um deck Que eu to usando E ele é Ele é Muito Top galera Muito top mesmo Esse aqui ó A Liat Sombria Sombria Aqui ela E na boa Esse deck É muito Defensivo Defensivo Porém Ele contra ataca Muito bem E hoje Eu vou Mostro Dois E três E uma Parada aqui Que eu vou olhar aqui com vocês Porque eu to com medo de treina E vamos lá Mostra-los E E três Mas Antes disso Quem não Não foi Nunca Se inscreva E deixa o like No vídeo Ok Então Bora Agora E três Olha Dependa Eu Eu achei Que ele é grande Olha Olha o deck do cara Pelo amor de Deus É caldo Nossa Nossa Pessoal Eu não vou parar O que que aconteceu Então Fica Aí Eu esperei Então Ele está comprando Com o balão Com o balão E Eu Estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Meu Deus Mas 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 Tá bom Vamos lá É Ai Eu achei Que eu pude pê Ativador Doente Mas Não deu certo O cara Bacilou Agora Eu consegui Bater Mas Quase que ele defende Quase que ele defende Quase que ele defende É Eu entendi bem também E Eu caí muito Eu caí muito Eu caí muito Boa 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 Que bebo Boa 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 Não, essa é a Gatrona Eu esperei né Tá legal? A conta é quase que o mar O mar mata A gente quase Eu não passei Mas Ai meu Deus Ele deu um daninho ali Tá que me executou Eu queria procurar nós Olha só O cara Achou Olha só Eu só queria perder agora Eu só queria perder Olha lá Olha lá Olha lá Olha esse que eu tô aí Bom Eu ganhei Agora Olha Esse aqui né Esse aqui ó O cara O cara O cara O cara Apeta A bola A bola A bola hein A bola Pelo amor de Deus gente ai eu to vindo bater e quase que ela escapa ainda ai eu to vindo ai eu to vindo agora eu to vindo 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 como é que eu vou parar essa curva com ela? como é que eu vou parar? e parei vindo agora ai que nem ai que nem caiu vindo agora vindo aqui vindo aqui que acontece acontece eu voltei eu voltei só que eu voltei aqui vindo 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 Eu falei, eu não vou ganhar, eu não vou ganhar, eu não vou ganhar, eu não vou ganhar E consegui, ai meu Deus, desistei e tal, mas, olha só galera, eu piquei 2 players demais E mais Essa é uma... Essa é uma olhada Virei Eu consegui Virar Ai 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 Vamos Deu uma Mata Ate Meu filho Foi Eu dei que tinha Boa sorte de chan O que ela Vou Ah! Que louca, meu! Ah! 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 Ok! Que isso, cara! Calma! Agora! Agora! Ipergeta! 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 E piscada! Ai, que é demais, né, cara? Ai, que é demais! A gente põe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.